Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo.com Tudo bem? Pessoal, último vídeo aí, show de bola, bacana, aquela chavezinha, já comprou aquele jogo de chaves? Tá perdendo tempo, hein? Porque o jogo de chave é muito bom, cara, eu utilizei aquilo ali, é metal, é aço, é sei lá o que mas não quebra. Bom, vídeo de hoje, sem delongas, vamos dar, vamos acender, vamos ligar, dois LEDs bipolares mas como assim nós temos que parar dessa? É isso aí, um LED vai estar em antiparalelo com o outro e utilizando a mesma saída, número 3, do nosso famoso circuito 555. Peraí, Rodrigo, como assim? no Arduino, no PIC, aí eu faço muito mais... Aí que tá. Sabe trabalhar com eletrônica analógica? Já pensou na eletrônica analógica? Ah, Rodrigo, eu não preciso disso hoje em dia. Pra que eletrônica analógica, cara? Tá louco? Você é muito velho. Bom, sou quase muito velho, mas a dica que fica é, eletrônica analógica não tá velha não, pessoal. Ah, mas a minha TV é digital, meu receptor é digital, minha antena é digital. Ok. E você acha que os circuitos digitais são formados de quê? De componentes eletrônicos, o quê? Ativos, passivos? Ah, mas não tem eletrônica analógica. Ah, não tem? É aí que você tá enganado. Então, pra quem tá afim de conhecer, e muitos que agora, já nesse início, Ah, isso aí não me interessa, porque eu quero ser mais expert em PIC, em Arduino. Beleza. Seja bem-vindo, e se você quiser sair, é triste, mas ok, eu vou respeitar. Agora, aqueles que querem entender a ciência eletrônica, Porque a ciência eletrônica não tá na eletrônica digital. Ela começou aonde? Na analógica. A gente tá completando aí 50 anos de que o homem pousou na Lua. Existe controvérsia? Não existe. Mas fato é, a Apolo pousou lá na Lua. Qual era aquela eletrônica? Toda digital, toda analógica, toda... 2019? Diretor edita aí, ó, e bota um ênfase nessa parte. Pô, bem pessoal, é o seguinte, vamos montar um pequeno circuito, Utilizando o nosso famoso CI555, 555, universalmente conhecido, Dois LEDs, um capacitor eletrolítico, dois resistores ou três resistores. Fechou a conta. Bom, pra quê? Eu precisei, pessoal, ultimamente, montar um circuitinho, Onde, com uma alimentação de 9 volts, eu pudesse identificar, Não pisca-pisca, tipo aqueles de trem. Rodrigo, mas trem é analógico. É muito velho, aqui só passa metrô. Cuidado. Aquela sinaleira, um, tum, 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 tum. Então, eu precisei fazer isso até descarregar uma bateria de 9 volts. Foi necessidade de um projeto. Eu resolvi, então, guardar o circuito, numa mini protoboard, Pra que vocês pudessem observar. E aproveitei, por quê? Vou desenhar esse circuito aqui, um esquemático eletrônico dele, Que vocês já me conhecem, Pra quem quiser montá-lo. Ah, vai ser útil aonde? Vai ser útil no teu robô, Vai ser útil na tua olimpíada, da tua escola aí, Pra quem tá no segundo grau, no terceiro grau, Não sei nem mais os graus que tem na escola de hoje em dia, Mas o ensino médio, Tá na OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica, É muito interessante. Teu robô tem um sinalizador, Teu carrinho tem um sinalizador, Tua sinaleira do trem tem um sinalizador, Do metrô tem um sinalizador. Então, pessoal, com 9 volts, E nada mais, nada menos, Que até menos que 30 miliampé, 30 miliampé, A gente pode montar um circuito desse. Sem programação, Zero programação, Zero programação, Zero C++C qualquer coisa, Utilizando eletrônica analógica, ok? Ah, a placa Arduino, Sabe quanto a gente gastou pra montar esse circuito, pessoal? 4, 5 reais. 4, 5 reais. 4, 5 reais. Só a placa Arduino falsa, chinesa aí, Remarque isso. Então, bora desenhar, Bora ver na prática, E no final eu vou mostrar pra vocês, Sabe antes? No osuloscópio, Aquele famoso batimento cardíaco, Vamos mostrar lá, O pulso do pino 3, Do 555. Bora lá. Bom, pessoal, então vamos desenhar, ó. Bipolar LED driver, Ou seja, É um drive para dor LED, Que vão estar em antiparalelo, Vocês já vão entender isso. Vou pegar aqui o meu lápis, Dessa vez eu vou pegar um lápis, tá? E vou desenhar o circuito. Bem simples, ok? Então, vou botar aqui, ó. Fechar. Eu vou colocar. Aqui é o nosso 555. Ok, pessoal? Nosso CI, Circuito Integrado. Pino 8, Pino 4, Ok? Pino 3, Pino 1, E pino 5, Ok? Pino 6, E pino 2, Pino 7, Ok? Então já foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pronto. Nosso 555 tá aí, Não precisa de mais, Porque ele não tem mais que isso, Correto? Então tá aí. Legal. Desenhei. Vou utilizar a caneta preta aqui agora. Bom, O pino 8 e 4, Já que, Rodrigo, O que que é o 8? E o que que é o 4? Bom, O 8 é o VCC. Eu não vou desenhar aqui agora, Porque eu já fiz isso em outros vídeos aí pra trás. O 8 é o VCC. E o 4 é o Reset. E o Reset do 555 é quando a gente coloca ele em nível baixo. Ou seja, negativo. Então, O 8 e o 4 vão para, Ó, 9 volts. Vamos pro mais, Ok? Então, Vamos ligar lá. O 8 E o 4. Ok? Aqui. Perdão aí pelo desenho, Mas é isso. O 4 é junto. Fechou? Ah, Rodrigo, Beleza, Entendi. Já o 3, Pessoal, Olha o 3, Ele vai vir, Justamente, O 3 é o quê? O 3 é a output, É a saída. Aqui é a saída, ó. O mais importante disso aí, vamos dizer, Porque é o que interessa a gente. Ou seja, Então, Vou pegar até outra caneta e vou ligar. Bom, Fazemos assim, ó. O 3. Vamos ligar o primeiro LED E o segundo LED. Rodrigo, mas como assim? Os dois estão... Então, Eles estão em antiparalelo, Justamente, A gente vai ter aqui o LED vermelho, E aqui o LED verde. Ah, Rodrigo, Não é a mesma cor, Realmente. Mas é só para diferenciar. Tá? Lembrando que os LEDs Têm aquelas setinhas, Que é a simbologia deles, Que também tem um pequeno curso aí, Pessoal, De simbologia eletrônica, Para quem não está acompanhando o canal. Beleza? Então, Temos o LED vermelho, O LED verde, E Juntamos-los, Juntamos, Pronto. E o que a gente faz com isso? A gente vai fazer o seguinte, Daqui para cá, A gente vai ter Um resistor. Vem Outro resistor. De quanto? 220 Ohm. E esse? 220 Ohm. A mesma coisa. Fechou? Ah, e então? É isso. Pronto. Na saída temos isso. E para onde vai essa perna aqui, Rodrigo? Está doido, cara? Não, 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 não. Aí a gente pega outra caneta, E bota aqui, Já A perna Negativa. Que vai ser o nosso GND. Ok? Então ele vem até aqui. Igual aqui, tá? Fechou? E o pino 1? Bom, Continuando. O pino 1 Vem até o negativo. E o pino 5, Rodrigo? Deixa ele voando. Esquece. Pode deixar voando. Não tem problema. O pino 5. E o pino 7? Deixa voando. Não tem problema. Nesse momento. Essa é uma das vantagens do circuito analógico. Nem sempre, Mas no circuito digital, Deixar um pino, Um terminal, Um I.O. Voando, Vamos dizer assim, Teríamos problemas, Ou poderíamos ter. Nem sempre é Aquilo que deve ser. Mas no circuito analógico é diferente. Ah, É sempre recomendável? Não, Não é. Mas, Vai funcionar. E aí, Rodrigo? Beleza. Do pino 3, Peguei a caneta azul. A gente tem que fazer o quê? Ah, Mas peraí, 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 Peraí. E no pino 6 e 2? O pino 6 e 2 estão em curto. Mas eles tem que vir aqui, Ó, Com um resistor de 33K. Olha aí, Pena 6, Pena 2. Mas vocês não falaram que ele estava em curto, Rodrigo? Ah, O 6 e o 2 estão no mesmo lugar, Então eles estão em curto. Ok? E aqui, A gente vai ter nada mais nada menos que Um capacitor eletrolítico. Vou pegar a caneta preta E ligá-lo Até o negativo. Tá aí. Porque, Claro, Aqui é o mais E ali é o menos. E de quanto é esse capacitor, Rodrigo? De 10 microfarads Por 16 volts. Para uma margem de segurança. Ok? E o resistor vai para onde, Rodrigo? É isso aí. Boa pergunta. Ele vai vir para onde? Para onde? Para onde? Ele vai vir para Pula o 8, Pula o 4 E vem Bem na saída. Ok? Já que o pino 6 é o 3 hold E o 2 É o trigger Que é o que dá o disparo. Mas ele tem que dar o disparo Baseado na saída. Ok, pessoal? Bom, Como tem dois LEDs antes paralelas aqui, Vamos dizer que Aqui é o red E aqui é o green Que é o vermelho e o verde Então, É esse o nosso circuito Não tem mais mistério Está tudo ligado E a gente precisa dar mais do que isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 São total De 7 componentes Eletrônicos Nada mais que isso Apenas isso E uma tensão de trabalho De 9 volts E o que a gente vai fazer? Um flash Aqui é um drive Para dor LED Mas aqui tem que Eu tenho que botar bem Básico Aqui é um Flashing O que é isso, Rodrigo? Um pisca O outro apaga O outro apaga O outro pisca E vice-versa Ou seja, é o nosso famoso Flashing Bom, agora a gente vai ver isso na prática Ok? E guardem esse circuito aí Desenhem aí Porque a partir daqui Vocês podem alimentar aqui Eu digo Tranquilamente 12VDC Utilizando o mesmo circuito Tá? Até tranquilamente Então é isso aí Bom, pessoal Desenhamos o circuito Vou tirar da frente de vocês E papam Vai vir o circuito montado Na protoboard Olha aí Tá aí Diretora Pega com detalhes Cadê aquele Check, check Na fumaça Botão lá Afasta um pouco Isso Tá aí Pessoal, tá vendo? LED Vermelho e verde Piscando Temos aqui O nosso 555 O resistor de 330K Mentira 33K Temos o nosso capacitor eletrolítico De 10 microfarads E temos aqui Os dois resistores 220 ohms Ok? É isso que nós temos Tá? E Por aí vocês veem Circuito funcional Funcionando Ligado Olha aí Verde e vermelho Virou um estrobo ali Um Tipo carro de polícia E aí vocês veem aqui Pra gente finalizar Rodrigo, que cabo é esse aqui? Esse cabo aqui é o osciloscópio Pra gente ver Olha lá, pessoal Ali vocês veem a forma de onda Que nós temos Ó No Nosso Circuito Eletrônico Na saída aqui do 555 Tá? Bom É justamente essa Rodrigo, então é por isso É Vejam vocês Quando vai a nível alto Vou dar um pause Ó Quando vai a nível alto Acende o LED Verde Porque o verde Pra finalizar esse vídeo Deixar bem explicado Porque o verde Porque o verde Precisa de um nível alto Na saída do 555 Para Ligar Nível alto No verde Porque é mais positivo Que negativo Liga E ao contrário No vermelho Então vejam Tá aqui Nível alto Quase 10 volts Porque a gente tem ali ó Mostra lá diretora Mais de perto 10 volts Por divisor Então aqui Não tem nem 10 né Tá no 9 Como tá A nossa fonte Então pessoal É o seguinte Vejam vocês Nível alto Acende O LED Verde Quando a saída Do 555 Tá em alta E nível baixo No 555 Que é o zero Acende o vermelho Então ó Verde Vermelho Verde Vermelho Verde Vermelho Assim como tá aqui ó Olha aí Vou tirar o run Olha lá É só acompanhar com o olho ó Ó Quando apaga um O verde ó Tá aí E pessoal Esse é um circuito Totalmente analógico E o seguinte Olha o consumo dele 30 miliampé Em média Uma miséria Com o 555 E bem bacana Mas Rodrigo Qual a frequência? Pessoal Frequência Frequência É igual a 1 Sobre T Correto E a nossa frequência Aqui tá Em mais ou menos 2 hertz Na verdade Tá Igual a 1,72 Hertz Ou seja O nosso circuito Aqui ó Entre verde Vermelho Já que é Uma saída Uma saída Para os dois LEDs Tá quase que Em 2 hertz Ou seja Duas vezes Por segundo Então os LEDs Piscam Uma, duas Em um segundo Tá aí Pessoal Deixa teu like Se inscreve no canal Escreve pra gente Quem acompanha Sabe que o Rodrigo Costa Responde a todo mundo Porque aqui Ninguém tem distinção Não tem cor Não tem raça Não tem credo Não tem nada Mas O que importa É o conhecimento Pra todo mundo Fiquem com Deus E um abraço forte Tchau Audio Jungle Audio Jungle Lalo 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 Obrigado.